Fala rapaziada, sou o Brenner Mariano e mano, o seguinte, são exatamente, olha só, 3 horas da manhã, cês tão vendo aqui? Inclusive eu tô assistindo Big Brother. A Natália tá simplesmente queixando de que tá passando mal. Meu bem, o que que cê tá sentindo? Eu tô com um pouco de vontade de vomitar, tô com enjoo e um pouco tonta. Cê tá falando sério? Tô. Deixa eu ver, dá licença, deixa eu ver se tu tá com febre. Não. Hum, pior que tá um pouquinho quente, viu? Cadê o negócio de medir a temperatura, cê sabe onde tá? Não. Deixa eu ver se eu acho esse negócio, sabe por quê, gente? Porque isso não é legal, mano, ó, tá aqui. Cê sabe usar? Coloca aí, vamos medir essa temperatura, sabe por quê? Porque isso é complicado, mano. A gente, querendo ou não, tá meio mal esses últimos dias. Eu tava mal, comecei a passar mal antes e já tô no final. A Natália, querendo ou não, tá ainda no meio dessa parte, sabe? E hoje ela simplesmente começou a sentir dor de barriga, enjoo e tudo mais, um pouco de tontura. Não sei por quê que ela tá sentindo isso. Vamos deixar agora, esperar ela, só colocar agora, medir a temperatura e vamos ver, mano. Eu comecei a gravar pra vocês porque eu prefiro que vocês estejam sabendo tudo que tá acontecendo. Inclusive, Lívia tá assistindo desenho. Essa hora da manhã, né, Lívia? É. Por que que cê não tá dormindo, ó? Porque eu não tô com vontade de dormir. Cê não tá com vontade de dormir? Sim. Não, não posso ver se desenho. Esse desenho aqui? E qual que é esse desenho? Eu não sei só o nome, mas a minha dina falou. Cê não sabe qual que é o nome? Sim. Só tá assistindo? Sim. Cê sabia que a sua dina tá passando mal? Sabia, mas ainda. Eu queria uma casinha da Poli ainda. O que que cê falou? Eu queria uma casinha da Poli ainda, tipo... Você queria uma casinha da Poli? Não, mas cê sabia que a dina tá passando mal? Sim. Vai lá, dá um abraço nela de surpresa. Vai lá. Vai. Ô, meu Deus do céu. Que bonitinho. Olha lá, ela te dando um abraço de surpresa, amor. Olha só como que ela tem um carinho com você, cuida de você direito. Quanto que tá aí, meu bem? Tô com muita fé. Trinta e nove ponto vinte e quatro, amor? Olha isso, rapaziada. Trinta e nove. Não, amor, de verdade. Tá demais, véi. E eu já tomei remédio. Tá, mas tu acha que eu vou te levar no hospital? Não, eu não quero ir pro hospital, não. Amor, de verdade. Não dá pra ficar assim, não. Não, amor. Eu não vou pro hospital, não. Que isso, véi? Amor, trinta e nove graus, sério mesmo? É quente demais. Não, mas eu tomei remédio tem um tempo, então eu tenho que tomar outro remédio. Tem quanto tempo que cê tomou primeiro? Não lembro direito. Meu Deus do céu, véi, trinta e nove graus. Eu lembro quando eu tava com trinta e nove graus, o que que eu tava sentindo, mano? Realmente não é bom, mano. Não é bom. Vem cá, livre. Vamos deixar dentro aí um pouquinho. Amor, vou fazer o seguinte. Vou apagar a luz aqui, tá? Tenta dormir, tenta ficar tranquila, tá bom? Tá bom. Deixa eu guardar isso aqui. Tenta ficar tranquila, não faz muito movimento, não se esforça, tá? Não fica mexendo o celular. São três horas da manhã. Descansa. Dá descanso pro seu corpo. Eu tô conseguindo dormir. Fica tranquila. Amanhã, a gente vai fazer o seguinte. Amanhã a gente vai pro hospital. Pode ser? Se você não tiver melhorado, se a febre não abaixar, você ainda estiver passando mal desse jeito, a gente vai pro médico. Tá. Tá bom? Estamos combinados? Então, beleza. Então, dorme bem, dorme tranquila. Viu? Quer uma água, alguma coisa? Quero não. Então, vou apagar a luz aqui. Oi, espero que você durma bem. Vem cá, Dinda, Lívia. Vamos deixar a Dinda ali. Deixa eu fechar essa porta aqui. Pra nada atrapalhar ela, né? E, mano, agora, galera, é esperar, véi. Eu realmente não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Agora são 3 horas da manhã, então, de qualquer forma, ir pro médico agora realmente vai ser bem ruim. Vamos esperar até amanhã. Esperar pra ver se ela vai continuar passando mal, se ela vai ficar melhor. Se amanhã não melhorar, eu levo ela pro médico, tá? E aí eu continuo com vocês também. Mas, mano, eu tava ali agora mexendo no computador e tudo mais. E, enquanto isso, a Natália tava passando mal e eu nem sabia, mano. Depois que ela foi me falar, ela falou, amor, pô, eu tô passando mal, tá? Você pega uma água pra mim? Eu peguei um copo de água pra ela. Ela tomou. Eu tô preocupado, mano. Eu não faço ideia do que pode ser isso. De verdade. Não faço ideia, eu tô muito preocupado. Mas, pelo menos a Lívia tá tranquila, né, Lívia? É. Assistindo o desenho dela, né? É. Aqui, você não acha que tá na hora de você dormir, não? Eu tenho medo de dormir com a porta fechada, mas eu consigo. Você tem medo de dormir com a porta fechada? Mas eu consigo. Você consegue? Você consegue? Mas por que você tem medo de dormir com a porta fechada? Mas só toque, mas ótimo. Mas, aqui, você dorme com a porta fechada, mas é dentro do quarto junto com a gente. É, mas eu tenho medo de dormir sozinha. Você não vai estar sozinha, não, Lívia. A gente vai estar com você lá no quarto. É. Pode ser? Sim. Vamos dormir agora? Eu quero dormir agora, não. Você não quer dormir agora, não? Sim. Sim ou não? Gente, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Eu não sei se ela quer dormir, se ela não quer. Você quer dormir agora, sim ou não? Não. Ah, não quer? Tá, então vou fazer o seguinte. Você vai ficar assistindo o seu desenho mais meia hora, pode ser? Sim. Aí, depois de meia hora, a gente vai dormir. Tá bom? Bom. Olha só, até a Lola já dormiu, ó. Vamos ver aqui. Ih, se bem que a Lola tá comendo, ó. Ó, pra você ver, rapaziada. A Lola pegou o feno ali, ó. E tomou. E tá mandando pra dentro, Lívia, ó. Gente. O feno tá e eu tô. É, o feno tá lá. E agora, Lívia? Deixa eu ver o que a Lola tá fazendo. Deixa eu abrir. Peraí, tira a mãozinha, deixa eu abrir. Pra ver o que a Lola tá fazendo nessa hora. Mano, nessa hora, velho. Ui. E aí, filha. E aí, a Lola. E aí. A Lola. Por que você tá acordada, Lola? Você tem que dormir, igual a Lívia. Tem que dormir lá. Tem que dormir, Lola. Não era pra ela tá acordada, era pra tá dormindo. Mas fazer o quê, né? É ter o horário dela. Essa aí eu já não posso... Porque às vezes é um animal também noturno. A gente não sabe. Se for um animal noturno, não tem como ela dormir, né? A Lola. Gente, o que a Lola tá procurando, mano? Ela tá torturando... Ela tem duas casinhas, ó. Ela tem essa casinha e aquela. Ela tá torturando o feno. Não, mas essa aí ele já viu. Ela já... Cadê ela? Eita, meu Deus. Caraca, que susto, mano. Vem aqui. Ela... Achei que ela tinha sumido. Ela é uma bicha bem assuntidinha. Lola, agora vamos dormir? Não. Vem cá, filha. Vai, filha. Entra aí e vamos dormir. Desce. Fica aí, viu, filha? Não, não. Não sai agora. Não, Lívia. Eu vou dormir agora. Você sair? Não, filha. Entra de novo. Lívia, ela não quer ficar lá dentro. Eu vou dormir. Se eu deixar ela solta... Sabia, Lívia, que se eu deixar ela solta, ela vai entrar pra dentro dos buracos todos. Ela entra debaixo do sofá. A gente nunca mais consegue pegar. Mas ela... Ela sai também. Ela sai. É, ela sai a hora que ela quiser, né? Ela sai até a hora que ela quiser, né? Ela sai muito mais solta com a pente. Ela sai por onde tem uma toalha muito mais doente. Ela abre a porta e vai sozinha. É verdade. Enfim, gente. Vamos esperar agora pra ver o que vai rolar, né? Com a Natália. Vou ficar parado de falar agora também alto. Deixa ela dormir tranquila, descansar. Manhã de manhã eu volto com vocês pra gente ver o que aconteceu, né? Rapaziada, é o seguinte. Acabei de acordar correndo com a Natália passando muito mal, mano. Eu vou ter que levar ela no hospital, mano. Vou ter que levar ela no médico. Não vai ter jeito. Eu já tô pegando as coisas. Eu vou ter que ajudar ela a descer. Ajudar ela a descer, pra vocês terem uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou atualizando vocês lá no Instagram, tá? Meu Instagram é esse aí, arroba Brenner. Entra lá, me segue. E prepara, porque eu vou atualizando vocês por lá. Nossa senhora, acabei de acordar correndo, velho. Eu tenho que sair agora. Eu tenho que sair agora mesmo. Desejo melhoras pra ela, sério. Eu tenho que sair agora mesmo.